As Nações Unidas avisam que será longa a crise humanitária em Moçambique. O último balanço dá conta de que o ataque da semana passada em Palma deixou mais de 8 mil pessoas deslocadas. Em Pemba há segurança, mas falta comida. O reencontro não esconde a angústia dos dias de terror em Palma. Chegam com trauma e para trás deixam outros familiares entregues à ameaça do terrorismo islâmico. No meio do choro há quem abre um leve sorriso de felicidade por voltar a pisar terreno seguro. Não tenho palavras, não tenho palavras. Mas deu para chegar, graças a Deus. Tem a sua filha na mão? Tenho, tenho, tenho. Apesar do alívio, em Pemba as dificuldades não acabaram. Ontem à noite tentamos cobrir com um jantar para eles, pão, manteiga e sumo e água. É o mínimo que nós podemos fazer por eles. Nós sabemos que vocês não têm carvão, não têm lenha e esse feijão coisa rápido. Vocês podem fazer vários pratos com feijão em Mba. Quando a ajuda falha, são as folhas de feijão que aconchegam o estômago. Durante boa parte do mês há quem coma só uma vez por dia, porque a prioridade é para os mais novos. Verificamos crianças quando o tempo pior, é por isso que vamos preparar comida para dar crianças. As Nações Unidas já avisaram que a crise humanitária vai ser prolongada. De acordo com o balanço mais recente, só o ataque em Palma fez mais de 8 mil deslocados. As crianças são quase metade, as mulheres 30%. Estão identificados como os grupos mais frágeis. A ONU deixa mais um alerta. As famílias de acolhimento já estavam em situação de pobreza e também precisam de ajuda. Obrigado. Obrigado.